Longe desse bulício estão os cemitérios situados nos dois extremos do eixo rodoviário. O meu pulo cheio de ar, a cabeça me destruiu, a parte a vida plena, eu era só salvação e tem sua intenção, eu era só salvação e tem sua intenção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL